João Carlos, nós vamos conversar aqui com o Marcelo, ele é morador lá do bairro do Curitamfane, tem 28 anos de idade. Ele procurou a polícia civil para fazer um registro de um BO contra a sua ex-esposa. Segundo ele, ela mora com dois filhos dele, ele é separado, mas ela enche a cara de cachaça, deixa as crianças e vai para a rua. E você não aguentando mais isso, você vai procurar seus direitos e vai requerer que essas crianças passam a morar com você? Com certeza, eu quero a guarda dos meus filhos. Eu quero muito três do meu lado. Ela não tem responsabilidade, ela sai para beber desses meninos com os outros, pessoas não têm responsabilidade. Essas crianças ficam na rua. No caso é assim, eu sou pescador, saio para trabalhar. Quando eu chego do meu trabalho, querendo ver meus filhos, minha família dentro de casa, não está, está para a rua, bebendo esses meninos só, sei lá para onde. Fico abandonado, tudo isso dói, está doendo demais. Marcelo, quanto tempo faz que você está separado da sua ex-esposa? Está com uma semana e pouco ainda, estou separado, bem recente ainda, mas eu estou botando a minha cabeça no lugar, estou ficando tranquila. Eu não sei não, cara, eu quero a guarda dos meus filhos, eu quero com certeza, tem uma casa lá que ela julga tanto que a casa é dela e dela, mas a casa é dos meninos. Com certeza eu quero a guarda dos meus filhos, que eu quero ficar na minha casa. Estou morando com a minha mãe, cara. Os teus filhos são todos garotos de menor ainda, é um casal, é dois homens e duas mulheres? São, são de menores ainda, são dois homens e uma mulher, só que o homem, o menino mais novo que eu tenho, ele não é meu. Dentro do casamento mesmo ela conseguiu fazer outro filho com outro macho, aí tudo isso daí está doendo, cara. Quer dizer que além dela se separar, durante o teu casamento ela te meteu uma peruca de boi? Com certeza, junto com ela, ela fez isso. Tem outro filho que não é meu, mas fiz eu resistir a tudo, depois de dois, três anos, que eu fui saber que ela veio me contar, que ele não era meu. Depois que tu resistou a criança, tudinho, ela confessou, olha, te meti uma peruca e tal, e assim mesmo tu assumiu? Assim mesmo assumi, porque eu gosto da minha família, né cara, eu quero o bem da minha família. Essas crianças estão estudando, tu já assistiu? Olha, o que está comigo, graças a Deus, está indo todo dia para a escola. Hoje ele não foi porque eu não levei ele, que eu falei, não, meu filho, bora lá para nós resolver esse negócio. Como é que é o nome, como é o nome dessa tua ex-esposa? É Regina, Regina Flecha dos Santos. Então tu veio à polícia, agora tu quer providência, tu vai até o fim, tu vai querer rever a custódia das crianças? Com certeza, eu vou lutar para isso, eu vou lutar para isso, porque eu sei que ela não tem responsabilidade. Sai para beber, tudo, até macho já foi fumar droga dentro de casa. Repete mais uma vez o nome dela. Regina Flecha dos Santos. João Carlos, o Bafafá está formado aqui na Polícia Civil, ele procura a polícia, está aí, ó, denunciando a ex-esposa, vai querer a guarda dos filhos e o mais, né, estranho, né, que ele é um cara até de coração bom, porque ela meteu uma peruca de boi nele, João Carlos, e ele assumiu um filho que não era dele. Então, o caso está aqui e vai ser tomada as providências que o caso requer. E aí Obrigado.